Na manhã desta terça-feira registramos também o acidente na área urbana de Pato Branco, no bairro Brasília, zona norte da cidade. A colisão envolveu este veículo Corolla Yaris, onde estavam a condutora de 67 anos e sua netinha de 6 anos de idade. Com a colisão, com o veículo Palio, o Corolla acabou descendo um barranco neste terreno baldio. O carro só parou a vários metros da rua e, por sorte, não capotou. A condutora foi atendida pelo SAMU com ferimentos leves e a garotinha não sofreu ferimentos. No Fiat Palio, onde estava apenas o condutor, que parece ter aparentemente não sofrido ferimentos, foi avaliado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar e o Depatran estiveram no local monitorando o trânsito. As causas do acidente não foram informadas.